Falei pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo nosso canal com o Giro de Notícias do São Paulo nesta terça-feira, atualizações importantes do mercado da bola no Tricolor e o Patrick já foi mesmo, já fechou com o Galo vou trazer aqui para vocês falar também do David, tem uma reviravolta aí no assunto David e um novo zagueiro aí especulado no Tricolor e também falar de Alan Franco, já fechou Teclas? vou trazer aqui para vocês a notícia referente a ele e quero também compartilhar pessoal, uma situação do Alan Franco que vem acontecendo quero muito a sua participação aqui no vídeo, é importante esse trecho que separei aqui para vocês então deixa o likezão agora no vídeo, seu like ajuda muito o nosso trabalho a sua inscrição também fortalece muito o nosso crescimento a cada dia aqui na plataforma lembrando, 180 mil inscritos, assim que bater essa marca o Teclas vai escolher uma pessoa que participa aqui no canal para levar um presente e uma camisa do nosso Tricolor e você pode ser sim o vencedor vamos embora, começar com as informações uma atualização referente aqui aos treinamentos do São Paulo ontem colocamos aqui no vídeo, falando que o jogador Pedrinho se destacou nos treinamentos nessa primeira etapa de treinos no São Paulo o Pedrinho se destacando, mostrando profundidade, jogando muito bem e também o Galopo pessoal, o Galopo e o Rodriguinho também bem se destacando nos treinos Zé Vinha, aliás, o São Paulo vai estar de férias o time retorna somente no dia 2 e o Rodriguinho e o Galopo também então o Rodriguinho vai ter mais oportunidades nesse novo ano no São Paulo e o Galopo com uma pré-temporada a tendência é que o cara realmente vai começar a mostrar o seu futebol e ele está muito empolgado com a nova temporada com o treinamento que ele vem fazendo no São Paulo com a pré-temporada e o cara está querendo mostrar o para que veio então isso é importante eu estou bem ansioso para ver o Galopo, confesso para vocês no novo ano do São Paulo olha só, já partindo para o mercado da bola no tricolor pintou o nome de um zagueiro podendo pintar no São Paulo Anderson Jesus é o nome confesso para vocês que eu não conhecia esse jogador ele atuou recentemente no América Mineira para você ver que eu nem lembrava desse atleta e olha o currículo desse cara atuou no Grêmio B depois esteve no Bahia B em 2020 para você ter ideia recentemente, tem 27 anos de idade não é nenhum garotinho ainda o cara está em 2020 atuando no time B então para você ver que não é assim um currículo muito bom ele também passou pelo Confiança e Guarani aqui no Brasil o jogador pessoal, conforme o Vene Casa Grande o São Paulo acabou abrindo negociações para tentar contratar esse zagueiro atualmente ele está no Vizela de Portugal a negociação está em estádio inicial conforme o jornalista o time português até topa negociar o zagueiro mas desde que seja uma compra direta ou empréstimo com obrigação de compra então informações iniciais do jornalista Vene Casa Grande que vem trazendo aí várias notícias do São Paulo e de muita credibilidade porém pessoal, o São Paulo não confirma negócio com esse zagueiro o São Paulo não confirmou que realmente foi atrás que está negociando e conversando com esse zagueiro graças a Deus porque olhando o currículo e assim, a gente não pode julgar a aparência de ninguém mas eu vi a foto do cara olha assim, pelo amor de Deus esse cara só na foto já está meio cansado então tomara que o São Paulo de fato não esteja negociando com esse zagueiro porque eu de uma primeira impressão olhando o currículo eu achei fraquíssimo quero saber a sua opinião pessoal, vamos lá para o Alan Franco quero trazer para vocês essa situação do Alan Franco muitos lugares já vêm cravando batendo o martelo que fechou com o São Paulo que ia estar tudo certo que assinou e tudo mais vamos lá informações de que o jogador já teria aceitado os termos essa é a informação que eu tenho para vocês o jogador já teria acertado os termos com o São Paulo e a palavra do jogador ali que deve assinar o seu contrato em breve com o São Paulo a informação que tínhamos ontem pessoal é que havia tido uma travadinha das negociações e tal deu uma emperradinha mas logo após a noite o negócio começou a andar um pouco melhor e encaminhou ali uma possível vinda do jogador agora é aguardar e esperar a concretização do negócio o São Paulo anunciar de forma oficial uma observação sobre o Alan Franco é que em 2018 pessoal pelo Independente esse cara mano ele era avaliado em 7,5 milhões de euros é um valor de mercado aí que vem caindo agora pessoal e em 2021 ainda no Independente chegou a bater 4 milhões de euros depois ele fechou com o Atlanta nos Estados Unidos e o valor dele caiu para 3 milhões de euros e agora negociando com o São Paulo nesse momento o valor de mercado do Alan Franco está em torno de 2,5 milhões de euros o valor vem caindo muito aí cara se você olha de 2018 que era 7,5 milhões e agora 2,5 milhões perdeu aí 5 milhões aí o valor de mercado do jogador tá isso preocupa para vocês é um atleta de 26 anos de idade é um jogador bom de bola eu gosto do Alan Franco eu acho ele realmente um bom jogador mas não preocupa né esse número vem vindo caindo assim né despencando o valor de mercado dele e o São Paulo conseguindo contratar né aparentemente agora tá com um caminho mais tranquilo para trazer o jogador nenhum outro clube assim querendo atravessar o negócio complicar a vida do São Paulo é um jogador que parece tá meio assim que descartado por alguns clubes né aparentemente né pessoal mas o São Paulo tá conseguindo aí avançar no negócio e deve sim ser reforço do tricolor mas aí o que você acha é bobeira minha ou não foi importante compartilhar esse trecho aqui sobre o Alan Franco com vocês comente aí quero saber muito a sua opinião achei importante compartilhar isso tá pessoal mas ainda não está assinado tá algumas pessoas levando que já assinou e tudo mais ainda não assinou o Alan Franco com o tricolor tá e assim que assinar vamos trazer aqui para vocês ó rapidinho recomendar para vocês nosso parceiro Finish Games que é uma das melhores lojas ó eu tô imitando aqui a 1xbet uma das melhores lojas de games não é a melhor loja de games da Santa Efigênia pessoal o envio é para todo o Brasil eles aceitam também o seu game como forma de pagamento entre em contato com o Finish tá aqui na tela todos os detalhes para vocês cara via Pix lá também ele recebe você pode conhecer a loja também pessoalmente o Finish cara é excepcional tem tudo de game lá para vocês e você ganha aquele desconto e um brinde do canal para vocês tá pessoal se você fechar uma compra lá com ele tá vamos lá o David pessoal o que está acontecendo aí Tiago Fernandes jornalista acabou levando a informação que o São Paulo adiou a reunião para definir a vinda do jogador junto ao Internacional a reunião aconteceria essa semana porém agora vai acontecer somente na semana que vem nos primeiros dias aí de janeiro deve ter conversas para o São Paulo conversar ali para negociar mais detalhes referente ao David tá o empresário André Cury deve ser esse o motivo às vezes o empresário André Cury que ele está fazendo uma ponte na negociação talvez ele não esteja no Brasil não sei se é de fato isso mas ele que vai conversar com o São Paulo na semana que vem para ajustar os detalhes da negociação com o Tricolor então ele está fazendo uma ponte ali e ajudando nessa transferência e aí o que você acha o São Paulo está insistindo muito no David é uma boa ou não comente ele lembrando que o salário do cara é 400 mil reais e o São Paulo deveria bancar esse salário e o Inter quer uma compensação financeira o São Paulo não quer pagar o jogador quer jogar no São Paulo o Rogério quer o jogador mas está tendo esse impasse inicial se por acaso pessoal não pintar o David no São Paulo o São Paulo já tem um plano B não foi revelado qual que é o atacante mas o São Paulo já tem um plano B para trazer para o ataque então logo logo deve ser vazado esse nome e certamente assim que sair vamos compartilhar com vocês e referente ao Patrick pessoal a Teclas fechou com o Galo ainda não fechou galera também em alguns lugares falando que já fechou com o Galo não fechou não tem nenhuma acerta ainda o valor que o Atlético o São Paulo pede para liberar o jogador o Atlético não quer pagar esse valor o São Paulo está fazendo um jogo duro e até acertado o São Paulo o São Paulo não tem que facilitar nada parabéns para a direita do São Paulo porque nessa do Patrick aliás poderia facilitar totalmente a vida do cara e já fazer um negócio rápido e se livrar entendeu não o São Paulo está fazendo um jogo duro e eu gosto dessa postura para mim está acertada pessoal um detalhe o São Paulo ainda deve para o Internacional referente a vinda do Patrick ao São Paulo 3,3 milhões de reais então o São Paulo certamente em janeiro agora deve pintar o boleto para o São Paulo pagar referente a essa transferência do Inter ao São Paulo referente ao Patrick então o São Paulo ainda está devendo o Patrick contratou ainda está devendo certamente o São Paulo deve estar tendo uma negociação para se livrar dessa dívida e ainda desembolsar mais uma grana então talvez isso aí esteja meio que travando a negociação com o Galo e acabou surgindo também que o São Paulo estaria interessado no Ademir atacante do Atlético Mineiro e eu vi uma repercussão da torcida uma parte da torcida do Galo que é esse cara longe paga o Uber tudo mais aqueles papos que a gente já conhece o cara não é muito adorado lá não mas saiu a informação que o São Paulo estaria interessado nesse jogador mas o São Paulo descarta fala aí que o Atlético não quer liberar o jogador e o São Paulo quer somente a venda do Patrick o São Paulo quer dinheiro então o São Paulo inicialmente descartou uma possibilidade de pintar no negócio o Ademir junto ao Patrick apesar dele não estar bem no Galo para mim seria uma aposta válida dele pintar no São Paulo mas infelizmente não está tendo nada nenhuma conversa para ele pintar no Tricolor e se tiver alguma coisa vamos atualizar aqui para vocês tá pessoal referente ao Marcos Paulo e o Mendes volantão equatoriano São Paulo ainda segue trabalhando para fechar o negócio o quanto antes e anunciar de forma oficial como reforços do Tricolor pessoal então essas são as notícias de hoje espero que vocês tenham curtido o vídeo tamo junto deixe seu comentário aqui que é muito importante fechou um abração e até a próxima valeu